Seja pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui. É B é meu comando. Olha só quem tá aqui, olha quem tá aqui. É B sentido. Aê B, vai. Olha quem tá aqui, é o Marechal, véi, Marechal. Vai dar merda, vai dar merda isso aqui. Inspirante, senhor. Inspirante, senhor. Cadê a aspirante? Cadê ela? Tava com o tal do recruta Marquita ou Turco, senhor. Ah, tá lá na torre, lá. Ah. Meu Deus, véi, o Turco voltou aí com as informações. Marechal, até esqueci o senhor, viu, meu irmão? Tem. Atenção, é B, é B, descansou. Ixi. Quero ver, vai dar merda aqui, já vai dar merda já. É B, sentido? Já foi pra lá, já vai dar merda já, não sei o que que deu não, ó. Vai sobrar pra mim. Deixa o like, seu trouxa, deixa o like aí, que hoje vai ter um monte de coisa pra fazer, hein. O que tem esse careca aí? Quem que é? Olha a cara de monstro. Abaixa essa mão. Abaixa a mão. Abaixa o monstro, você tá apaisando. Vai quebrar seu sigilo. Eu tava coçando aqui a careca, caspa. Rasparam sua cabeça lá, ô, no Paraguai? Caspa. Eu raspei, eu raspei. Como que um careca tem caspa, monstro? Pô, Zé, poucas pessoas sabem essa, mas é um problema grande, aflige muitas pessoas aí da nação calva. Eu nunca vi isso, não é? Eu lembro dele falando alguma coisa de calvo, né, que era o problema dele, eu lembro. Tá, deixa eu te falar, o monstro. Hoje temos esse do Marechal na base do Zé, certo? O senhor vai se comportar, hein. Todo respeito, eu preciso sair do meu espaço. Ah, quem ainda não sabe da missão da formada, o senhor contou alguma coisa sobre a sua missão pra alguém? É um relatório extenso, seu oficial, sobre a minha missão, porém, não contei nada a ninguém, ninguém sabe. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém sabe ainda nada a ninguém. Fantaria. Pegou o alvo que eu queria? Você pegou o alvo? Informações sobre o alvo. Ah, você tinha matado já. A minha missão de execução, o senhor fez? Não, ainda não. Não? Tive complicações. Então tá bom. Vamos entender essas complicações, tá? Mas hoje tá o Marechal aí, certo? Ele que comanda a merda toda. Treinamento com arma de autocalibre do exército. Vai ter, vai ter. O senhor só fica de boa, certo? Vamos usar ele hoje aí, ó. Hoje você vai apresentar. Você é voluntário? Voluntário sempre. Pra o que vocês precisarem, eu tô aqui, a despola da nação brasileira. Precisando de um piloto, né? Pro carro, né? Peraí, deixa eu colocar um pacote nas suas costas, viraí. Peraí, é que eu não tô entendendo a mão até essa situação. Pô, você falou que é voluntário? Você é voluntário? Não, 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 não. Mas era isso a instrução, é explosivo hoje. Eu quero aprender a manusear uma explosiva para quando não é necessário o Marechal chegar e colocar as poderem, entendeu? Entendi. Bom, vai. Tem um aqui, olha aqui, ó. O senhor tá querendo o treinamento de quê? De autocalibre militar. Ah, essa daqui? É, aí, ó. Essa daqui, ó. Meu Deus do céu. Essa nossa granada aí. Essa daqui. Tá querendo botar na mão? Bota na mão do Marechal que você vai ver o estrago com a Marechal. Ah, o estrago na paz do exército, né? Que você vai fazer, né? Mas é um inimigo. Não garanto o negócio real. Ah, não garante, né? Tá, Marquito, hoje vamos ter instrução de explosivos aí, certo? Você tem que tirar essa roupa aí já, começar com isso aí, né? 917. 1017. E por que que você não entrou? Hã? Nodê, eu não lembrava, mas agora eu me lembrei. Ah, entendi. Ah, você lembrou hoje? Lembrou agora. Lembrou agora que você perguntou. Ah, agora? Marquito imaginava que aquele teste era somente, aquele errado, era somente a Nodê da missão, e não para todos os dias. Não, negativo, né? Não, negativo, né? Não, negativo, né? Não, negativo, né? Não, negativo. Sua missão ainda não foi concluída. É, eu não vi ainda. Eu não vi o que eu pedi. Certo. Dependendo do seu procedimento, da sua postura e as informações que o senhor der a inteligência, eu tenho um armamento especial para o senhor, certo? Combinado é essa, amor. Não, só vou deixar uma dica aqui, hein? Vai abater o inimigo, óbvio, cara. O Marechal tá aí. O Marechal tá aí. Então, tem a postura que se você sair aí do trilho aí, já tomar, hein? Combinado, ó. Combinado, sem problema. Vamos botar a roupa nele lá. Bora lá, bora lá. Meu Deus, bota alguma coisa aí nesse troço, tá refletindo, já. Nesse container aqui da moto aqui, ó. O sol bate até cego os outros. Realmente, não dá nem para eu saber que é você, viu? Dá não. Essa mochila dele aí não... Agora, eu acho de genialidade imensa você falar com ele assim, ó. Você chegar para ele assim e falar assim, ó, guerreiro, se disfarça. Aí ele é turco e bota a mochila da Turquia, bom? É, um chinelo também. Excelente. Muito bom. Isso. Você tá cheio de coisa nessa mochila aí, hein? Isso. Mas é assim, vai lá no Pilar do Marechal assim, vai lá. O que que tá acontecendo, guerreiro? 50? Você só roubou capacete na rua? Esse monte de capacete, tá doido? Aí, bom. Caramba, tu. Aí, do... Encontra aí. Tô pronto, ó. Vai lá. Vai. Pode começar a correr. Tô que eu não consigo. Vai, recruta. Vai, recruta. Vai, monstro. Nossa, não pegou. Esse aqui tinha pegado no Marechal, velho. Caralho. Vai, vai, vai. Recruta, recruta, vai. E aí, e aí, Aspira? É assim mesmo? É assim mesmo, Aspira? Pede permissão para estar em forma. Some daí, que eu já tô querendo tirar essa sua barba aí, cê não faz raiva de mim não. Vai. Pede permissão, pede permissão. Permissão, vai. Nada mudou. Sai isso? O quê? Nossa. Cadê? Eu vou ter que fazer? Essa grande intimidade aí. Vai ter que ser eu? Como é que é? É assim? É assim? Não vai fazer nada, não? Não vai fazer nada, não? Cadê? Porque eu não tenho aqui. Cadê? Ninguém vai dar uma tese, dar uma porretada. Que que é? Vai pagar 10, vai. Meu Deus. Vai rápido, é meu Deus não. Vai. Vai, 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 vai. 10. 10. Contando em voz alta, vai, guerreiro. Ah, eu tenho que pegar um porrete ali, que não dá, não. Tô, não estamos ouvindo o senhor não, meu guerreiro. Ué, zero. Zero. Zero, recruta. Zero, recruta. Zero. Começa de novo, eu quero ouvir, vai. Agora eu tô, agora vai. Começa de novo. Isso, vai. 4. Isso. De pé a 2. 3, 4. Bom, agora vai e pede permissão, vai. Aspirante ou ofensão, mora, pera-me só para entrar informação, por favor. Não tem permissão. Por favor. Por favor. Obrigado. Nossa. Obrigado. E não ensinaram a ordem unida para o Turco, tá? Ele não faz nem ideia do que que ele tá fazendo. Turco, fica parado. Isso te ensinaram, né? Pra ficar parado. Quando o senhor estiver em forma. Vou ficar do lado dele aqui. Se ele se mexer, ele tomou uma, vai. Não é zero. Se a gente fala gritando, guerreiro. Não tem desculpa aqui, não, hein? Vai, grita, Turco. Parece que tá morrendo. Aí. Meu Deus do céu. Tá rindo? Vai, guerreiro. Você tá rindo, palhaço? Vai. Oh. Retro em formação, vai. Sua boina caiu aqui, a mão. Sua boina? Você não tem boina não. Você é recruta. Vai. Pega seu gorro aí, vai. É um gorro, recruta. Vai. Caiu no chão. Pega do chão. Vai. Ai, nossa. Vai ficar até amanhã. Deixa eu tirar aqui, cara. Aí, tirei pra ele. Fala, recruta. Fala pra penumeração. Eu juro desse aí, velho. Ensina, recruta. Ensina ele. Mestrada pelo Major. Também por mim. E talvez com o Marechal. Ele está com alguns problemas de comunicação no momento. Então, teremos que dar início à instrução sem ele. Vai ter uma instrução pra mostrar... Fiquem espertos. Todas as granadas, essas coisas, tudo. Tá ligado? E eu vou mostrar quatro. Todos os dias temos, mas hoje é mais ainda no lugar. E o general vai mostrar também. E o Marechal. Entendido? Sim, senhor, senhor, senhor. Para quem não conhece o recruta turco. Fala alguma coisa aí, guerreiro. Calma, minha família. Ah, calma. Não, você está de sacanagem com a minha cara. Sai de forma, sai de forma. Sai de forma. Vai lá. Segue lá, Guilherme. Vai. Salve, cara. Salve, família. É, é. Deve ser família mesmo. Volta, vai. Pega o seu gol e entra em formação. Família. Só família mesmo. Fica difícil, né, tu? Fica bem difícil. Segueira é bom pra algumas coisas e péssimo pra outras, viu, Zerifei? Beijo. O verbo é só para repetir, ó. Vai, guerreiro. Repita. Recruta Marquita o turco se apresentando. Ó a diferença. Foi só uma porrada na cabeça e virou militar, guerreiro. Use esse cacetete mais vezes aí, viu? Hoje vou usar muito. Quem que é o Zercruta aqui? Fala, guerreiro. Quem é o senhor? Eu quero um alfa, senhor. Wesley Goiz. Eu não quero o seu nome completo, não. Eu não quero a intimidade com o senhor, não. É QRA. Recruta Goiz, senhor. Vamos ver isso aí depois, tá, guerreiro? Receba a sua instrução, tá, de explosivos. Aprenda mais sobre eles, tá? A missão vai formar ação, tá, que o senhor vai utilizar. Eu tenho uma missão pro senhor com o explosivo também, tá? Combinado, então. Vou aprender a todo, ó. Tá bom. Se der alguma coisa de errado aí, eles vão perder uma perna, um braço. E hoje eu quero tirar uma perna de alguém. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai pra lá. Vai pra outra cima. Vai pra outra cima. Anoitei. Anoitei. Escura. Escura. Agora. Vai, 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 vai. Chegada. Aperta o passo. É negro. É negro. O curso. O curso. Contador. Contador. Nunca vai ser, nunca vai ser. Nunca vai ser, nunca vai ser. Sim, ou mãe, você quer ser. Ouçam bem o que eu vou dizer. Ouçam bem o que eu vou dizer. Ousar, lutar, querer vencer. Ousar, lutar, querer vencer. Nosso lema há de ser. Nosso lema há de ser. Quando o frio for intenso. Quando o frio for intenso. Lança a granada. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Excelente. Volta, Turco. Meu Deus do céu, guerreiro. Vai, corre. Vai, Turco. Vai. Vai, tá rindo do que... Excelente bonito. Cara, as caras voou, velho. Cessa. Cessa, 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 cessa. Meu Deus, o Turco vai puxar. Me avança. Cessa. Cessa. Puxa. Olha na frente. Puxa. Mete bala. Mete bala. De brincadeira. Cê amo. Geral. Não, dá uma pera. Cê amo. 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 Olha a música. Esse arrombado canta, velho. Nossa, é essa. Não, se vira. Vai, canta outra. Vai, guerreiro. Canta outra, tu. Arruma a fila. Vai. Na área militar, né, guerreiro? Que bosta. É uma sirena, hein, tu? Ele parece que tá tampando o marido pra falar. Me segue, guerra. Certo. Prestem atenção. Explosivo qualquer um vai tá apto a utilizar. Deu errado. Problemas. Vai perder um braço. Vai perder uma perna. Ou até mesmo a vida. Caso o senhor fracasse. Quem não tem coragem de segurar o explosivo não é obrigado. Mas o senhor é obrigado a conhecer cada armamento. Dúvidas? Não, senhor. Não, senhor. Certo. Certo. Quando não há dúvida, dito. Pode prosseguir. E todo mundo hoje vai pegar na mão pelo menos uma de cada aqui, tá? Vai. Com certeza. E se deixar cair no chão, corre, hein. Porque se explodir, já era. Eles já viram. Explosão o mínimo que eles já viram. Já aconteceu na B. Vai. Bom, senhores. Eu vou mostrar quatro modelos aqui. Este primeiro é a Granada do modelo 24. Ela começou a ser fabricada em 1915. Ela tem... Ó. Só dá uma olhada aí. Consegue todo mundo ver isso aqui? Isso aqui. Ela tem 365 milímetros de comprimento. O peso estimado dela é de 900 gramas. Podendo chegar até 1 quilo, dependendo. Uma perguntinha pros senhores aqui. Qual a distância que os senhores acham que ela consegue alcançar? 10 metros, senhor. 20 metros, senhor. 10 metros, 15 metros, 20 metros. Quanto, Turco? Pode até eu aguentar lançar lá. Aí, é isso aí. Meu Deus do céu. Exatamente. O recruta respondendo da melhor maneira. É isso aí que eu quero ouvir. O recruta falou. Depende da sua força. Excelente, Turco. Muito bom. Onde você arremessar, ele vai, ora. Vai pagar 10, hein. Paga 10, vai. Acertou, paga 10, vai. Eu pago 10? É lógico. Positivo. Positivo, Gui. Sai de só e paga 10, cara. Vai dar lá o grupamento inteiro. Reclamou, vai pagar 10. Eu vou botar no seu pé isso aqui, se não pagar. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom. Ele tem um jeito de pagar. Deve 10, viu? Bom, senhores. O modo de utilizar essa granada. Os senhores vão ver o alvo e simplesmente vai arremessar até o alvo. Assim que ele bater no seu alvo, ele vai explodir. Bateu e explodiu, entendeu? Então, não tem tempo não. Caiu no chão, jogou. Quicou no chão e explodiu. Pode fazer uma demonstração ali? Positivo, Gui. Tá. Positivo. Senhores, prestem bastante atenção. Acho que daí dá pra ver, né? Aquele carro ali é um carro que a gente pegou na comunidade lá, que a gente invadiu há pouco tempo. Então, é um carro de um bandido. Vai ser utilizado hoje pelo bem. Errou! Lógico, a primeira é só pros senhores verem como é que é. Agora é a segunda. Viu, né? Viu, né? Viu, senhor? Quando bateu no objeto, já explodiu na hora. A outra lá, a primeira, você viu que bateu lá atrás, mas não explodiu. Excelente. Eles, agora vamos pra demonstração deles. Hum, já vai botar na mão deles, já? Na última forma, apresenta tudo. Depois eu vou fazer perguntas a respeito. Certo, pode guiar. Quero ver se tem alguém torando. Essa daqui hoje vai fazer alguma coisa aí. Alguém vai perder a perna hoje. É o quê? Não entendi. Quem tá falando, guerreiro? Tem um guerreiro na montanha perdido aí. Na montanha? Tá aí em cima, lá. Eu vou jogar a granada no pé dele. Cadê? Eu errei o primeiro arremesso. Esperar ele ou pode começar? Não, não. Pronto, siga, guerreiro. Senhor, esse aqui é um pouco menor. Consegue ver? Chegar bem próximo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dê uma olhada. Bom, essa aqui é a granada do modelo americano, MK2. Ela é de fragmentação antipessoal. Ela tem 144 milímetros de comprimento e 58 milímetros de diâmetro. O peso aproximado dela é de 70 gramas. Modo de usar. Você vai retirar o pino de metal que tem aqui, na parte de cima dela. Arrancou. Você, novamente, vai mirar pro seu alvo e vai jogar. Ela explode entre 3 e 5 segundos. Ela ainda tem um tempinho que dá pra você correr, caso jogue no chão sem querer. Então, tem 3 e 5 segundos. Vou mostrar pros senhores aqui. Ih, é quase aquele mesmo carro ali, né? Pode ser no mesmo, guerreiro. Pode ser no mesmo. Excelente. Viu, né? Joguei, bateu e esperou um pouquinho depois que ela explodiu. Ó, vamos contar aqui os segundos aqui. Ó, vou jogar, hein? 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Entendeu? Sim, senhor. Alguma dúvida? Não, senhor. Bom, essa é a mais comum entre elas. Essa é a mais comum, hein? É o quê? Você vai trabalhar pra eles? Você vai trabalhar pra eles lá? Você tá querendo sair do exército? Eu falei, é alguém? Quem fabrica isso aqui? Ele falou, quem fabrica, guerreiro? Então... Meu Deus do céu. Quem é que faz a pergunta? Qual o tamanho dela, senhor? 114 milímetros. 58 milímetros. Como é que anota isso aí, ó? Não, não precisa não. É só memorizar. Eu gosto de quem memoriza. Por que impedir pra vocês puxarem isso aí pra anotar? Eu acho que eu já deixei bem claro que é pra memorizar isso aí, não? Sim, senhor. Ah, tá. Isso aqui é um coquetel molotovia. Todo mundo tá vendo? Não chega muito perto que... Tá pegando fogo já. Olha aí, guerreiro. Voluntários pra falar sobre o molotov. Quem conhece? Alguém quer falar? Quem conhece sobre o molotov? Quem quer falar? Eu sei como fabrica. Quando não... Ué, ué. Tem um fabricante de molotov aqui, ó. Vamos ver aqui. Recruta é voluntário. Ah, recruta é voluntário? Como fabrica. Como é que é, guerreiro? Ele falou que sabe fabricar. Como fabrica o molotov? Ah, então fala. Fala como é que fabrica. A garrafa de vidro como essa, com álcool dentro, ou alguma bebida alcoólica. E coloca um pano na ponta, relando no... Fala pra mim, guerreiro. Onde o senhor aprendeu isso? Como é que o senhor aprendeu isso? Dentro do recipiente aqui, o que que você pode colocar? Petróleo, gasolina, álcool, coisas inflamáveis que pegam fogo rapidamente. Modo de usar? Vodka, pode, ó. Vodka, pode, ó. Tem álcool também, ó. Tá chata, bradinha. Mas o mais eficiente é um álcool puro, né. A gasolina. Então, é mais rápido. Modo de utilizar? Tá pensando em fazer essa merda, doutor? Nossa, porque aí a gente tem aqui, ó. Não, a gente tem aqui. Perdi, perdi. Ah, você achou desperdício utilizar vodka e... É, exatamente. Até que a ideia foi sua. Não foi pra jogar vodka. Inteligente, né. Modo de utilizar? É arremessando, mesmo jeito. Vocês vão mirar pro alvo e vai jogar. Lembra que tem um peso, então você tem que compensar o peso também. E bateu, explodiu. Vai ter até uma bola de fogo na hora. Que vai... Vai queimar muito rápido. Vou demonstrar aqui pra vocês aqui. O mesmo carro. Viu que criou uma bola de fogo? Sim, senhor. Todo mundo consegue ver isso aí? Sim, senhor. Vamos pegar mais uma aqui. Cuidado com esse... Cuidado com a remessa da molotov. Se caso, ela aí tem contato com alguma dessas áreas verdes, se alastra, viu? Se alastra muito. Exatamente. É pouco, não. Olha lá, lá mesmo ela já tá se alastrando. Olha lá, já tá pegando lá, ó. Ela já tá pegando lá na grama e ela vai se alastrando. Então, tomem cuidado na hora que os senhores forem arremessar a molotov. Certo? Sim, senhor. Tá bom. Bom. Tem dúvida aí, tu? Tem alguma dúvida? Dó. Zero dó, me dá. Ah, tá. Então vai. Possível. Isso aqui é um lançador de granada. Modelo M32. Atenção, EB. Emissão, Marechão. General Russo me apresentando, senhor. Apresentado, general. Bom. Emissão, senhor. Major da Silva se apresentando, senhor. Apresentado, major. Major da Silva. Sim, senhor. Quem diria, hein? Major da Silva. Sabe o que é melhor disso? Diga o alistamento dele, o que ele falou pra nós. É, que não é voluntário, não. Não sou voluntário, não quero estar aqui. Hoje é major. Franco atirador. General, que média é essa aqui, general? Então, comando, esse aí é o... Se apresenta, guerreiro. Avança e se apresenta. Ah, é. Falou da mesma? É, é. Espera, mas só para não apresentar. Tomou-lhe um retão. Ele ainda não conhece, marechal. Ah? E aí? Tenta de novo, tu. Tenta de novo. Vai. Recruta, Marquinto. O turco se apresentando, marechal. Ação de fora. Toma, o retão. Toma, o retão. Toma. Toma. Toma, velho. Tem duas, três semanas. Duas, três semanas não aprendeu merda nenhuma ainda, né? Aprender, mas não as formalidades. O que você está fazendo com essa barba aqui na minha frente? Fala para mim. Faz parte da missão, marechal. Faz parte da missão. Exatamente. Fala o nome da missão para ele. O senhor é descendente do general Teófilo? Não conheço. Ele é todo bom. Não conhece, né? Bom, então o senhor vai sumir com essa barba, viu? Ok. Eu vou arrancar essa barba aí com a granada, turco. Não, 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 não precisa, não, não precisa, não, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Fala para ele o nome da sua missão, guerreiro. Parqueato, ultimatora, futuro secreta. Que merda é essa? Esqueceu, guerreiro. Ele falou, ele falou, ele chegou, falou. Ele falou, ele falou. Ah, bom, guerreiro. Isso aí. Dá prosseguimento na instrução de explosivos, guerreiro. É, 0-1, quer conhecer os outros, você cruta ele? Não, né? Esse não é o 0-1, não. Qual era a sua numeração, turco? Eu quero um. Ué? Não, a sua numeração na época era 0-1 mesmo? Era. Ah, então tá muito raro, acho que era. Esse é mais raro ainda. Se acusa, 0-1. Acho que é alfa. O que é 0-1? Aí. O 0-1. Levício! Qual que é teu QRA? Gois, seu. Reculta Gois. Não aprenderam nada mesmo, né? É, é, é. Vai lá agora pro outro lá. Tenta o outro depois. Qual que é teu QRA, 0-1? Nossa, hein. Eu ia responder igual a ela. Você ia falar que eu não aprendi nada? Eu ia falar a mesma coisa que ela é isso. Qual que é teu QRA, 10? Brasil, senhor. Recruta 10 alfa, senhor. Bom. Bom, guerreiro. Eu ia até enxergar na perna, mas não conseguia desculpa a Marechal. Eu tô até com medo dessa missão aí que o senhor tá executando, viu, Turco? Até agora eu não vi o resultado. Eu também tô com medo. Melhor. Eu tô até com medo dessa missão, viu, Turco? Vamos ver, vamos ver. Então vai ser bem sucedido. Tem problema de produção, mano. Deus me livre. Muito bom. Ô, 0-1. Qual que é teu QRA, 0-1? Recruta 10 alfa, senhor. Nossa senhora. É, desse jeito. Desde o primeiro dia. Qual que é teu QRA, Turco? Recruta 10 alfa. Isso, vai se mexendo assim mesmo pra falar isso, vai. Fala parado, recruta. Volta lá. Deve tá querendo me beijar. Você me achou bonito, Turco? Tá querendo me beijar, é? Não pode, não, mas não quero, não. Positivo. Quem que é o guerreiro do hambúrguer aqui? Quem é que o guerreiro gosta de comer hambúrguer? Ah, bom. Excelente. É algum dos dois aí. É algum dos dois aí. Eu sei quem é. É melhor ele se afusar. Vai, vai, vai. Se acusa, se acusa. Vou contar a cena aqui, ó, comando. Vou adiantar a cena. Comando estava, o Marechal estava no alojamento. Esse guerreiro parou na frente dele, ficou olhando. Comeu um hambúrguer e foi embora. Vai. Comeu um hambúrguer na minha frente, não se apresentou. Ah, guerreiro, se acusa. Se acusa. Se acusa. E aí? Só o Marechal só. Olha só. Eu vou lá trocar. Eu vou colocar meu fardamento. E assim que eu retornar aqui, se o guerreiro não se acusar, todos vão pagar, hein? Todos. Ah, ah. Aí já sabe, né, guerreiro? Quem foi? Se eu, ó. Deixa eu te falar, ô, seu merda. O Marechal, ele costuma ralar eu também. Se eu tiver que cair nessa merda aqui, o senhor vai se ver comigo, viu? E eu vou botar uma granada na sua mão sem um pino também, tá? Se eu tiver que pagar na frente, é, guerreiro. Vou botar uma granada na sua mão. Não quero falar nada, não. Vou te botar dentro daquele carro pra fazer o teste desse lança granada aqui. Senhor, eu saí do alojamento sozinho, mas eu não comi hambúrguer não, senhor. Foi o senhorão, meu. Foi o senhorão. Volta lá, volta lá. Vai pra me terminar isso aqui, vai. Vai, vocês. Bom, novamente. Esse aqui é um lançador de granadas modelo M32. Bom. Tem o cano dele. Tem uma 40 milímetros e tem um alcance de 400 metros. Então o projétil tem um alcance de 400 metros. Vou mostrar aqui agora como é que utiliza. Bom, é praticamente uma arma. Vocês podem ver. Calma, calma, tu. Calma, fica lá. Ele é esperto. Tá com medo? Você pode vir, só eles podem andar pra direita aí que eu te acerto do mesmo jeito. Ele é parecido com a arma. Basta você mirar pra onde você tá querendo atirar. Lembrando que você tem que compensar o cartucho. Porque o cartucho ele é um pouco pesado, né? Então não é igual uma bala de revólver. Então você tem que compensar um pouquinho. Se o alvo tá aqui, mais ou menos aqui na frente. Tenta botar um pouquinho mais pra cima a mira. Pra poder compensar o peso. Entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Dependendo também do vento. Se tiver um vento ao contrário. Provavelmente ele não vai alcançar esses 400 metros. Então vou fazer um teste aqui pros senhores. Podem dar uns três disparos, o Guerreiro. Isso aí, senhor. Mais ou menos. Ó. É instantâneo. O seu armamento é muito perigoso, né? Explodiu os outros veículos lá atrás. Viu? Bom. Mais uma vez, Guerreiro. Só pra ter certeza, vai. O seu armamento é bom demais. Excelente. Bom. Deveríamos ter usado lá na comunidade. Deveríamos. Seria bem mais rápido, hein? Mas teria que assinar uma porrada de papelada, uma merda. Exatamente. E já matamos quanto naquele dia, Guerreiro? E provavelmente você já teria que voltar lá pra construir outras casas. Ah. Ah, merda. Doze marginal foi, né? Não lembro. Por aí. Que senhor? Que senhor? Que senhor? Também é uma merda de um explosivo utilizado por marginais pra cometer crimes. Putz, já é o Marechal chegando. É o Marechal chegando. E outros cofres de grande porte. É o Marechal chegando. Vai dar merda. Esse é um explosivo que pode ser tanto arremessado quanto também colocado quando o senhor tem a paciência e foi viável pro senhor. Recentemente numa missão da comunidade, a gente descobriu um barraco. Eles gostam de chamar de barraco bomba, né, Guerreiro? Foi até o apelido nosso. Utilizamos a porta. Apelido nosso não. Apelido no dia a dia de qualquer um que sabe. Que barraco bomba, cara. E deu certo. Foi eficaz. Agora vou estar colocando ele nesse concreto aqui pra estar demonstrando o senhor. É, não foi possível colocar no concreto, viu senhor? Tá molhado, não tá grudando. É que tá molhado ali, tá molhado. Tá vendo? Acho que daqui os senhores podem ver. Esparando contra a C4 também acionaria ela. Fogueiro, o senhor é voluntário? Atira lá na C4. Atira na C4 lá pro gente dele. Só tem que salvar ela, meu. Bom. Eita. Calma, isso aqui é demonstração. Só demonstração, viu senhor? Excelente. Gato burro do caralho. Então, senhor. Saí do alojamento comendo hambúrguer e bebendo... Não, na verdade eu comi o hambúrguer dentro do alojamento e saí do alojamento bebendo água. O senhor não me viu lá dentro, não? Não, senhor. Então eu sou um nada, então, pro senhor. O senhor conhece o Marechal? Já viu ele alguma vez na vida? Sim, senhor. Você não viu o osso dele lá parado? Então, senhor. Eu tava acabando de acordar e acabei não vendo ele. Ah, então o problema do guerreiro é sono. Eu tava atorando, então. Eu tô ocupando a remela aí, ó. É, tava atorando, né? Excelente. Muito bom. Bom. O general, você já mostrou pra eles pro que que serve esse brinquedinho aqui? Eu informei ele, senhor. Positivo. Já informou, já? Já. Positivo. Ó o tuco, ó o tuco. Eu peço que os senhores se aproximem aqui. Os senhores são todos unidos, não são? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso. Eu não sei. Eu quero ninguém me cercando, não, viu? Eu quero ninguém me cercando, não, viu? Ô, guerreiro, é o seguinte. Eu vou puxar o pino aqui e o senhor vai ficar segurando. Eu quero ver se o senhor vai dormir, tá? Positivo. O senhor tá ouvindo? Sim, senhor. Eu não vou ficar aqui, não. O senhor vai segurar. Estende a mão aqui e segura essa merda. Segura. O senhor vai segurar. Pega, guerreiro. Corre, corre, burla. Corre, burla. Meu Deus. Os caras ficam, velho. Que bicho burro. Meu Deus do céu. Sem condição. Ai, Deus do céu. Você colocou aquele. Pô, mano, o que eu faço? Que bicho burro. Vai, ajuda eles aí. Vai, ajuda, ajuda. Vai levando eles. Isso aí não tinha... Que pariu, velho. Vixe, como que alguém vê uma granada cair no chão e fica parado, velho? Como isso? Não, não, não. Não tem condição. Isso aí é aquele... Não, não tem condição. Isso aí, meu Deus do céu. É aquela que... É aquela só pra derrubar lá, guerreiro. Não tem o mínimo de condição. Mas se tivesse pólvora dentro dessa granada, hein? Eu achei que ele conseguiu dormir, viu? Eu achei excelente a demonstração. Só pode pagar, só. Vai. Excelente. Vou matar o senhor que não correu, viu? Nossa senhora. Vou botar esses 10 pra dar 30 voltas na base. O guerreiro do hambúrguer queria comer, eu acho. Não, ele viu que caiu no chão. Em vez de correr, ele queria baixar pra pegar. Olha isso. Sabe o que é isso aqui? É o... Eu tô vendo tudo. Eu vou colocar a granada na mão dele. Meu Deus do céu. Quanta bisonhice. Não, isso não é possível. É, guerreiro. Relaxa que isso aí foi só um susto. Sim, senhor. Nunca vai esquecer do susto. Espero que esse aqui não esqueça... Próxima vez eu vou botar a granada de verdade na mão. Pra sumir esses bichos bizonhos daqui logo. Ô palhaço, você viu que a granada caiu no chão? Por que você ficou parado? O que deitou em cima? Eu tentei proteger todos os impactos, senhor. Por que que não corre, ô palhaço? Porque tinha... Proteger do impactos. Meu, eu te falei que tem 3 a 5 segundos pra você correr, não falei não? Sim, senhor, é pouco tempo. Você não consegue... Pouco tempo? Todo correr, senhor. Tá de brincadeira, não tem como isso não. Reduzir o máximo e o impacto. Senhores, aproximem-se aqui. Foi a bisonho. Vague, vague. Senhores, o novo QRA do guerreiro agora é sanduíche, viu? Ele é o patrono. Sim, senhor. Ele é o novo patrono da bisonhice. Novo patrono da bisonhice, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, muito bom, turco. Vou te explodir, viu? Isso aqui que tá aqui pendurado, aqui, ó. Cara, que os bichos burros não tem como, né? Tá pra ser, Azadeus. Vamos fazer o seguinte, comando. Vou começar a utilizar, se dividam em grupos de 5, os punhantes de lesa. 5. Vai, os recrutam juntos. Os 3 recrutam juntos e mais 2. Aí, fica parado aí. Deixa eu pegar os 2 aqui. Vem os 2 aqui, vem os 2, vem. Ah, comando, eu creio de 5. Eu creio de 5. Pronto, pronto. Bota mais um aqui. Deu isso? Vou pegar a granada aqui, Eduardo. Você pode mostrar que o senhor tá tendo. Tá tremendo? Vou botar em cima da sua unha, isso aí? Vou mostrar que eu não tô tremendo, ó. Já tá se borrando inteiro, já. Eu vou atirar na mão dele. Abaixa, abaixa a mão, senão eu atira. Aí. Isso vai dar errado na mão desse recruta. Só bem que é os 3 primeiros. Vou ficar até atrás, mano. Tô com a vontade de esfolar a cara dele no chão pra ver se a barba sai. Ah, sai. Passar areia. Para para ver uma instrução como você nunca viu o Marechal. Você prepara. Bom, é abusado ainda, né? Se fizer alguma coisa de errado, vai tomar. Passar a cara nessa terra aqui, turma. Sim, sim. Vem cá. 5, vem. Que Deus ilumine o senhor, Zeratoui. Meu Deus do céu. Até nós, Zeratoui, né? Vamos botar uma barreira entre vocês aqui. Para não ter problema. Não arremessa ainda. Vem cá. Pode ficar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui, aqui. Atrás de mim. Atrás de mim. Isso. Só essa distância eu quero. Não arremessa ainda, hein? Eu vou pegar o carro. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Fica isso. Fica um pouquinho longe aí. Vai, Turco. Arremessa. Essa aí é o que? É a 24, né? O modelo 24. Vai lá. É, ó. Exatamente, até. Mira e arremessa lá. Pira pra lá, Turco. Seu bizonho. Pira pra lá. Isso. Arremessa lá no carro. Tá, meu. Pera aí, ó. Vamos ver. Puta que pariu. Nossa. E jogou lá atrás. Meu Deus do céu. Fica com essa desgrana pra lá aí. Fica aí. Uma tentativa dosa agora. É, agora é a segunda. Vai. Vai dar merda. Oh. Aí, Turco. Brasil. Agora cadê? Cadê a outra granada? Vai, vai. Uma pergunta. Uma pergunta. Essa granada, por acaso, ela tem alguma... Algum artefício de mira ou é somente no freestyle mesmo? No freestyle. Tem que ir no olho. Vai. Pega a outra. A MK2. Vai. Isso. Chega mais perto lá. Chega mais perto. E agora arremessa lá no carro. Nossa senhora. Puta que pariu, velho. A primeira é pra calibrar. A segunda é pra acertar. Pronto. Agora eu quero outro. Vai. Lança a granada. É. Motovio. É isso. Motovio. Vai. Mira o carro. Vai se queimar aí, Turco. Cuidado. Vai virar churrasco, hein? Nossa senhora. Pariu, ele botou... Meu Deus, ele botou fogo no mato todo agora. Meu Deus. Puta que pariu. Tá pegando fogo na boleta, Turco. Meu Deus. Se chegar o Ibama aí, a culpa é tua. Vai. Tá outra. A segunda é tentar ter, ó. Vai. Vai melhorar. Falta pouco, né? Fala só. Tá bom, tá bom. Mas agora que chegou a minha hora de voilhar. Agora, exatamente. A minha especialidade é essa daqui. Você vai ter que dar... É um tiro, tá? Espera, mas só para ir mais desse tanto, né, senhor? Negativo. Vai dar aí mesmo. Vou sair de perto aqui. Aí mesmo. Vai. Não rolas. Minha mãe do céu. Nossa. Rolou lá para o mato. Vai. Acerta o carro da sua frente. Nossa, sim. Vai, Turco. Vai para o final. Vai. Vai. Passou por debaixo. Você não viu que passou por debaixo? Não, foi bem. Você é muito ruim de mim. Vai, vai. Quero ver agora. Vai lá, 10. Vai. Puta que pariu. Minha mãe do céu, velho. Quem foi senhor, galera? Quem foi? Ele ficou vivo ainda. O cara jogou a granada no pé dele. O palhaço jogou a granada no pé ali. Como é que pode? Vai para lá com isso aí na mão. É para testar o chão, seu palhaço. Vai para lá. Meu Deus do céu, velho. Isso que eu chamo de desespero. Meu Deus. É para jogar e ficar parado. Vai com a molotov. Como é que o molotov se errar, você toma, seu trouxa, vai. Quem é que se explodiu? Ele ficou vivo? Está aí. Conseguiu correr. Ah, meu Deus. Meu Deus. Jogou lá atrás. Nossa senhora. Nem morre, viu? Vai. Vai com a... M24. Puta que pariu. Os caras botaram fogo em tudo aqui, velho. Olha isso, velho. Olha o fogo. Ficou bonito o fogo aí. Olha. Cadê? Todo mundo já fez? Falta o cordeiro, mas ele está ali. O cordeiro já fez, pô. O cordeiro já fez. E aquele grupo ali que fez ainda não? Não, senhor. Você vai ficar aí? Vocês vão ficar aí? Vocês estão no segurança? Não, senhor. Vamos logo. O guerreiro ali precisa de uma injeção. Acalibre 12, fere mais, velho. Acalibre 12, fere mais. Vocês já receberam tudo, né? Recebi tudo, senhor. Mas só para você como usar, senhor. Você é o primeiro, então. Senhor, estou preocupado, senhor. Você é o primeiro, vai lá. Vai lá naquela... Lá na frente, lá. Lá na frente. Isso. O negócio é o seguinte, caiu no chão, você sai correndo, entendeu? Sim, senhor. É essa daí mesmo, só jogar no carro. Aí, ó. Ué, ué. Calma, palhaço. Oxi. Não mandou jogar no chão, sai correndo, senhor. Caiu no seu pé, caiu no seu pé. Então vai lá, fica lá parado e joga. Brasil, senhor. Calma aí, é o quê? Vai. Calma aí. Puta que pariu. Vai, ó palhaço. Vai lá de novo. Eu não estou conseguindo soltar lá longe, senhor. Quer matar a tropa? Vai, mira aí e joga. Puta que pariu, velho. Nossa, isso aí está... Quer acertar a lua, palhaço? Não, senhor. Então vai agora. Falta aqui, é uma lotovia? O que é? Olha como é que ele caiu. Olha como é que ele caiu. Zero. Zero, 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 zero. Vai, cai, cai, cai. Cai, palhaço. Cai, louco. Cai. Cai, palhaço. 6, 7, 9, 10, 10 Pode, P1, 2 3, 4 Excelente, retornaremos todos Os senhores estão dispensados da instrução Menos o Turco, que vai encontrar comigo na torre de comando Alguma dúvida? Não, senhor Paga 10 aí, vai Gostar, gatora Não é da chuva aqui, pera aí Pronto aí, vai Desce Vai, desce e paga 10 E a chuva tá piorando Ele tá pagando 10 aqui dentro O que? Ele tá... que porra é essa? Ele tá pagando... Tá estranho pra caramba isso aí, Turco Tá estranho O que o senhor tá fazendo com o Turco aí atrás? Eu não tô fazendo nada, tô bem longe dele aqui Olha essa chuva Excelente Chover na moto, né Sim Turco, é agora, hein, Turco Eu quero ver, hein O que eu pedi, eu quero ver se você fez mesmo Pra sair daqui vivo, Turco Só gostar do que você vai me falar, hein E mostrar, né Ô Turco, você já levou alguma lanternada uma vez? Tanto eu tenho a lembrar, tá Bom, silêncio, você vai conhecer em breve Tá Tá bom, breve Positivo, vamo lá, Turco Preciso dessas informações, Guilherme Primeira meta é Vou tá pegando e te passando aqui o equipamento Que foi colocado em minha mochila Tá bom Na alça dela, câmera secreta de espionagem, tem fotos de diversos e diversos oficiais do Exército Paraguaio Entendi Tira aqui E capturar a cara de vários Vários e vários e vários Entendi, você conseguiu pegar nome Exatamente, tem alguns nomes assim Moré Teve um problema no dia da minha primeira missão Eu vou explicar para vocês Fala No primeiro dia que eu cheguei lá No momento que eu tava no banco Tirando dinheiro para o vestido do Paraguai Fui confundido com um criminoso Tinha um criminoso dando fuga de moto Eu estava de moto também E o exército do Paraguai tava atrás desse criminoso dando fuga E me encontraram e disseram que eu era o criminoso, entende? Que timing Foi um timing de milhões Tá Mas conseguiu sair dessa É, nesse momento Eu vou dizer que assim O cidadão que tava lá dando a fuga Ele era a polícia civil do Brasil Ué? E ele estava armado Como assim? Polícia civil do Brasil foi lá roubar? O cara era um policial civil e foi roubar no Paraguai Nossa, é o que ele foi fazer Eu só sei que ele estava dando fuga de moto Armado E parece que tinha rolado alguma situação de conflito minutos antes Esse era um tiro Um disparo Alguma coisa assim E fez o exército aí atrás dele de moto E era um policial civil que confirmou ser policial civil Entendi Ele se identificou ainda pro pessoal lá Identificou, confirmou-se, hein? E aí colocaram ele no carro e explodiram ele Puta que pariu, mas é burro demais, hein? Ele foi muito legal E ele tentou dizer que eu tava com ele ainda, sabe? Porque ele não me conhecia Queria me levar junto com ele Tá Conseguiu sair dessa E aí? Depois disso? E aí eu saio no desenrolo Porque Marqueto sabe que ele pode não ter muito talento Na parte técnica aí Dentro do mar do exército Mas ele tem lábia, né? Marqueto conseguiu sair na lábia Sem morrer Como você pode ver na sua frente Mas Tivem algumas limitações da minha missão De infiltrado no Paraguai E eles disseram que Se eu tivesse enteras paraguaias Eu apenas poderia ir direto do Brasil Para o Campo de Laranja E de volta para o Brasil Entendi Eles disseram que eu não posso ficar rodando lá Mesmo até no vesto Eu peguei o vesto do Paraguai Mas não posso ficar rodando de bobeira lá Mas nessa bagunça Eu ouvi alguns nomes assim Eu trouxe pra compartilhar com você os nomes Opa Quais os nomes? Esse é um oficial lá de alto escalão assim Que chama Francesco 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 Acho que a gente já pegou esse, não? A gente já matou esse com o explosivo Tá bom Recentemente 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 Esse estava bem próximo do Marechal Esse Então foi bem cedida a missão aqui Continuando O outro que encontrei lá Chamava Felipe Felipe estava lá também Mas não parecia ser de muito alto escalão não Estava no meio do exército Parece que era um soldado normal Soldado normal Felipe 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 Tá Encontrei um tenente O nome dele é Nego Ou vulgo o nome Não sei Tenente? Tenente Nego? Nego Exatamente É brasileiro que tá lá? Não Ele não aparecia Porque lá não dá pra saber muito bem Que o espanhol deles é meio cansado né Pode ser Nego? Esse tenente tava na fronteira Ele me interceptou na fronteira Perguntou quem eu era E eu peguei o nome dele Marechal né Encontrei ele lá cara a cara Consegui conhecê-lo e confirmar o visual nele Como é que é o visual dele? Que a gente precisa disso também Então o Marechal no momento que eu tava lá É um cidadão assim ó Que gosta de falar muito né Ele é forte Deve ter um metro e noventa e dois Quase é da altura de Marqueto assim Pela escura e pintada na cara Pela escura e pintada na cara? Exatamente Como assim pintada na cara? Nada mais Pintada na cara Ele tinha pintura no rosto igual a minha? Exatamente Ah sim Pintura de guerra né Pintada na cara Foi bem estranho Mas tá Eu já tô até em dúvida do que mais o senhor fez por lá Tem um problema porque esse Marechal tá sempre muito acompanhado assim Sabe? De muitos oficiais Uma segurança muito grande E me levou para uma garagem Colocou um capô na minha cara para não ver onde era a garagem Mas me assou muito, sabe? Garagem? Garagem? Como é que é essa garagem? Fala mais sobre essa garagem aí É literalmente uma oficina Era uma oficina Uma oficina? É balcão Acho que eu tirei foto disso já hein Ah Guilherme, você tirou foto de uma oficina Sim, no posto de gasolina? Então eu não sei porque eu tava mascarado Eu acho que eu já vi no posto de gasolina Parece muito com uma oficina lá dentro Como é que é? Balcão, balcão Ferramentas em cima do balcão Ah então é uma oficina É uma oficina literalmente É uma garagem automotiva É Guilherme É interessante E foi excelente Agora Agora acertou o Bravo Ele a mais de 3 horas mantido como refém entre a vida e a morte e não poder revelar nenhuma informação da missão Pô e você tava como refém por causa daquele cara ainda? Exatamente Exatamente Eles seguraram e não soltavam nunca Marquetto Eles duvidavam muito de Marquetto Porque daquela primeira situação, lembra? Que eu fui lá com o de cabelo rosa e eles já começaram a desconfiar de mim Sei, sei, sei Essa foi a segunda ida e eu fui pego de bandido sendo que foi apenas um timing ruim assim, sabe? Então só pra atualizar Eles deixaram você entrar Só que você só pode ir pela aquela outra entrada e ir até o local da laranja ali e voltar Pela entrada da praia ali, ó Eles deixaram você entrar pela entrada da praia? Pra ir lá na laranja? Espera aí, só não te deixam ir aonde Explica pra mim aonde eles não te deixam ir Eu só posso passar ali pela entrada da praia e direto até as laranjeiras, assim, depois voltar por ali, ó Você pode ir até as laranjeiras? Nossa senhora, tem uma coisa pro toco Já tem um negócio É, também já tô pensando É, tem uma boa Tá, então Qual mais? Qual mais, Guilherme? Da informação pro primeiro dia da operação, ó Vivendo ali, batalhando entre a vida e a morte Foi isso que deu pra trazer, assim, sabe? Foi bom Tá bom Tá, e de... De 0 a 100 aí Quanto que você acha que você consegue voltar lá tranquilo Sem desconfiar? Eu acho que tá Eu consegui ganhar um pouco de confiança deles Porque eu realmente trabalhei uns dias de Entregador de laranja lá nos dias seguintes Tô fazendo alguns amigos no Paraguai Cidadão, assim, para ter pessoas ao meu lado Para validar minha identidade E eu consigo voltar lá tranquilamente Entendi Lá você também consegue pegar informação de como que eles ficam também na fronteira ali Isso Que ali é próximo Tem duas fronteiras ali perto daquele local Eu já sei o que eu vou fazer, então Eu vou pegar um carro em cheiro de laranja Uma roupa de coletador de laranja sendo trabalhador É, o carro a gente vai fornecer aí Pegando informação, ó Pegando informação O senhor fala que o senhor produz sucos no Brasil, certo? Combinado, ó Entendeu? Se você quiser vender alguns no Brasil só para dar aquele miguezinho também é bom Não, dar um miguezinho é bom Porque as ruas sempre estão observando Ah, você vende, mas nunca te vi vendendo Aí você tem um Exatamente Vai na praça, vende suco de laranja lá O pessoal vai estar te observando E esse pessoal do Paraguai gosta de ir também para vir aqui para o Brasil O suco de laranja aí é possível eu fabricar ele mesmo com as laranjas? É possível Não, e você comprou Tem um suco já Tem um suco já Só para dar o nó cego neles Meu Deus, mas será que eles são otários desse nível? Ah, eu acho que são Acabou, tá? Lá no batalhão não vá mais Essas laranjas, esse local da laranja vai te ajudar muito na sua missão final, tá? De matar o Marechal, o General A gente pediu o General, né? O Marechal que ele perdeu O que ele perdeu O General Ice, não? O General Ice, exatamente Exatamente Esse local vai ser esse antes Que você não pode entrar armado lá, né? Não posso Mas e se você chegar lá e já tiver uma arma lá, hein? E se você chegar lá na laranja e já tiver uma arma? Facilita um pouco, né? Exatamente Então E eles estão me revistando toda hora que eles me encontram lá O problema é esse Mas a gente vai revistar quando você entrar, pô Se você não sair não vai revistar, olha Tem que fazer esse teste, faz esse teste então Você vai entrar Vai ficar meio que sumido dele lá na laranja Depois ele vai tentar ver se ele vai te revistar de novo quando tiver Você tem, ó Você tem virtual desse General aí, ó Já viu ele alguma vez na verdade? Não, não Pior que a gente não viu Não tem imagem Tem um cidadão Tem um cidadão lá que ele tem um cabelo ruivo, vermelho Ruivo, vermelho? Que aí eu tô na dúvida agora se é o Marechal ou se é o General Mas eu acho que é o General, viu? Ah, e você quebrou agora? Quebrou também Eu vou ter que levar Eu não tenho foto Eu não tenho foto Mas eu vou fazer o seguinte Como é que é? Cabelo ruivo? A minha ave era melhor Eu vou perguntar à Polícia Civil Ver se ela tem alguma informação também Que aí já encaixa Mas eu não sei Sobre a cor do cabelo Você vai ver como é que eu vou tirar essa barba tua aí Quando acabar essa missão Bora senta o Leso da próxima vez que a gente se encontrar É Como eu vou estar nessa missão aí Eu vou levar o 03 Ô Tuco, tá encarregado, tá Guerreiro? Disfaça na laranja Produz suco, vende na praça E o rádio é o tempo inteiro, tá? Vem toma, vem toma Vem pro meu lado não, Tuco Vem pro meu lado não Ele entrou no P2 Ele entrou no P2 Ele entrou no P2 ainda Vai lá Guerreiro, sai da viatura Sai da viatura Vai, vai pro outro lado, Tuco Vai Vai Meu Deus, eu tô com fome, velho Tá ficando cinza aqui, velho Não tem condição isso não, velho Eu nunca tive Vai dar as copas assim, ó Ó a tarinha Ô, ô Turco Eu tenho que comer alguma coisa, velho Ah, não perdoa é Deus, Turco Não perdoa ninguém, não, viu? Eu vou morrer de fome Não tem ninguém que tem comida nesse lugar, velho Caiu meu salário aqui, graças a Deus Aí, ó Tá bom Dinheiro sempre tá falando do dinheiro, né? General, depois pra eu financiar um carro aí pra ele Ah, olha essa viatura É, vamo ali na garagem ali, ô Ó, menino gasolina Ó, na garagem ali, lá atrás, lá atrás Tá, deixa eu só ver aqui, ó Cadê o mecânico pra olhar esse aí, olha aí Ele vai, ele vai consertar daqui a pouco Deixa eu ver se ele tá aí Vamo lá que tem a caminhonete ali, ó Ah, ele não tá aí não Tá bom Vai queimar pneu mesmo Vai queimar pneu mesmo A gente não tá mais dentro não, viu? A gente tá aí na rua Ô, meu Deus Quando ele vai virar militar? Tá uma testa no equipamento militar, senhor Pra garantir que o pneu tem segurança total Para ir pro Paraguai e voltar Ah, quando pro senhor vai virar militar, hein, guerreiro? Essa daí dá, Turco Essa daí dá Eu acho que você é o melhor coletador de laranja Mais popular do Paraguai Aí, ó A gente vai lá na cidade de São Paulo agora Verificar Porque falaram que tem Paraguai Andando lá na cidade lá É, então a gente vai verificar, pô Se tiver, a gente mete bala Eu não vi ninguém modulando, iniciando o patrulhamento Acho que teve um Teve um Acho que eu vi um Pagânia É abater Não é bordar, não Também guerra Se for fardado Eu vou abater Tá, então a gente já tem um local pra checar, né? A gente tá indo averiguar se é verdade, né? Se é uma denúncia falsa Se é uma denúncia verdadeira Pode ser falsa Não, mas tem um local pra checar lá Tem que checar lá Tem que checar lá, hein? No local de lavagem deles Poxa Olha aqui uma pessoa aqui na esquerda Mobiliário Ele tá comprando, né? Comprar uma casa Acho que tá comprando Hum, hum Deixa ele voltar aqui que eu dou uma rajada na cara dele Por quê? Não ouviu não Da cara da moto aí Infelizmente não Eu até desconfiei que você não atirou Não entendi nada É, então Então Passou pela gente E depois voltou Ah é? Então é isso Sem capacete mascarado Ele tá Ele tá querendo algum tipo de problema Se ele perguntar agora de novo eu dou uma rajada nele Tá com a bloc 18 ainda senhor? Sim senhor Tio, pegou qual armamento a pistola tu? Bloca 17 Acho que é o que ele pode ainda Queria trazer o lança granada né? Que eu aprendi hoje a usar Pois tio Mas ele tá na área Ele tá na área que Urbana Pode dar ruim isso aí Agora não tá Construção? Será que é na construção? Não, eu acho que ele tá falando de outra situação aí Ah tá O guerreiro pediu dois Eu acho que ele pediu dois Não foi? Pra uma loja Ah sim É Vamos olhar Nossa não tô enxergando nada velho Dependendo a gente aborda Aqui na praça mesmo Todo mundo que tá aqui Nossa senhora Sumiu tudo velho Ia ser vagabundo aí E ele Por que que algemaram ele? Ah eu jamei ele Que ele botei a mão na cabeça Não coisou não O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe com esse facão aqui? Você matou eles na faca? Não, não O de sem camisa Matou esses dois aqui Aí eu fui ali na Munation Fui e comprei esse facão E matei ele Então você matou um cara agora? Foi Puta que pariu Esse indivíduo com a calça aí camuflada igual do exército inimigo viu Tem que chamar a polícia É que eu Foi legítima defesa senhor Eu me interessei Aí já não é com medo Matou Matou Você matou alguém? Matei Qual o motivo? Foi legítima defesa Agora matou Eu 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 matou Foi o cara sem camisa ali que você matou? Sim Sem camisa O que é isso? Caiu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos descer Vamos descer cidadão Desce Desce Não tenta nada não É pior se tentar em É pior se tentar em Desce 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 Bota a mão na cabeça Tem mais alguém no carro? Vamos fazer aí Bota a mão na cabeça logo Tem não Tem não Averiga o carro lá Vai 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 Puta Que pariu Puta Que pariu Que pariu Olha esse veículo ligueiro Pega também Vai lá Nossa senhora Parou na loja de roubo Averiga ela Qual o teu nome é tão vagabundo? Paulo Vinicius Puta Que pariu Não era pra ter feito isso não Então isso aqui Travou o acelerador Porra Não é pra deixar o cara lá não Falou o nome do cara Porra Qual? Não tô cair porra Não pode falar não Tá Não pode ficar falando não Mas não foi nada aí o Conor Mas não foi nada aí o Conor Mas esperado aí atrás Tem um veículo aqui próximo A praça Veio pro suspeito Veio pro preto Tá Deixa aí Vai lá Vai voltar pro carro Tem alguma coisa errada aí? Negativo Vamos aí mano Aqui Free pisou ali O acelerador aí Travou Entendi Entendi Qual que é o seu nome? Paulo Vinicius Puta que pariu Hum Caramba Mantenha a mão na cabeça aí Clupe tem novidade Temos um problema Tem não? Tem não Vai bater a máscara Tem um problema 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 Ô comanda Que a gente sabe que Infelizmente O cara ali é Paraguai Infelizmente ali o cara é Paraguai A gente tem que apagar ele aí no beco Apaga ele no beco na porrada aí Vai apagar esse cara aí Vai ter que apagar ele na porrada Na porrada não Na porrada não Tem que garantir Vai garantir Esse cara não pode saber Vai sozinho Põe ele na viatura aí Eu vou acompanhar o carro dele Tá Bota a mão pra trás Isso, doutor Me acompanha Abra Deixa eu abrir aqui Ah, foi mandado sair Vou botar o centro aqui no cima Vambora Copom Esses dois indivíduos aí, ó Na proximidade Atenção aí, motocicleta Nossa, esse cara aqui vai ter que ir de vapo, velho Ele é Paraguai Não vou arriscar não, tio O senhor na QRE é a Polícia Militar Que apê comando O facão que estava em posse do mesmo aqui Tá com o senhor? Tá comigo, tá comigo Pode registrar Pode registrar Depois eu vou dar pra isso Vai falar Ai ai, viu Felizmente Eu volto com os mesmos caras Tá Merda Vem Guarda, cidadão Guerreiro, essa situação aqui eu não tenho nenhum o que fazer não Exatamente Merda, merda, merda Merda, viu Ô guieiro Recruta Faça sua missão Absoluta Ele sabe demais Infelizmente ele te ouviu Que bom Infelizmente ele te ouviu Ué Vai Ué Foi meio estranho esse time O cara resistiu hein Ele é resistente Errou tiro, Turco Ele é o vião, ele é o vião, né Chamaram de Turco e ele mesmo chamou depois Exatamente E é Paraguai, né Ele depois falou o que você tá fazendo aí Turco Ele já se tem marcado o meu nome aí já Ele falou isso? Pois é E eu nem ouvi, mas tá bom Ele já foi de lado Então Sua Sua missão ainda tá intacta Agora o senhor A gente vai deixar o senhor Tem que tirar ele daqui Explodir, comando Explodir, comando Quer explodir não? Deixa aí, joga explosivo nela Ele não bateu o rádio não, né Turco Vamo Quase que meu desfraz foi descoberto Quase, Turco Quase É Tem que dar uma cor de nome aí, viu Tem que botar uma máscara e botar outro nome quando tiver por aí, tá? Pintar essa cara sua, alguma coisa Estadão do Paraguai conversar com um de nós Que merda Que fome foi esse no rádio E ele era um soldado também, porque ele te reconheceu, né? Achei extraio ali Desviou essa moto aqui É então Mas vamo Tem que pôr uma máscara aí no... Tem que pôr Tem que pôr Tem que pôr Você viu eles parando ali, né? Sim Tá, eu vou encostar aqui agora e passar uma máscara pra ele Local de fronteira, hein? Abre o olho, hein? Olha pro lado e pro outro Abre o olho Atenção total Deixa eu ver que o Turco tá atorando aí, viu Essa máscara, hein? Tá atorando, Turco? Tô atorando não Lá teto, ó Lá embaixo lá, tá vendo lá? Fronteira Faz embarqueiro Duas erraturas de trás Desça e pega o outro lado Nada, hein? Nada Nada, hein? Aquela info foi boa mesmo Que eles podem estar lá no Brasil Pode estar em alguma comunidade aí, né? Pode estar naquelas entregas lá Sim, sim Vamo fazer o seguinte Vamo aguardar as viaturas de lá embaixo E vamo avançar até o lado deles Averiguar, tá tudo ok Mandar a aeronave lá no outro lado da fronteira Lá naquele lado de lá Uma vez nós dois criamos um caos lá daquele lado Sim Vamo mandar a viatura ir lá Se tiver nós vamo lá pra bater Hoje é dia de apagar Paraguai isso Vamo avançar, hein, guerreiro Vamo avançar quatro E o restante fica Mantendo visual, tá? Caso eles subam na caixa Os senhores atiram Certo? Execução Vai, guerreiro Vai, guerreiro Vambora, vambora Vamo avançando esse zigue-zague aqui Tranquilo Nada Nada, nada Não avançar que eu falo era Eita Errei quatro Tá bom Agora já foi Agora já foi Guerreiro, quero os senhores olhando o outro lado da fronteira Siga a fronteira inteira Aqui, ó Na minha esquerda E vai seguir, guerreiro Observa todas as fronteiras Isso que era pra vir só quatro, hein Ah, carai Vambora, vambora Mano, a missão aqui já mudou, né? A missão era uma Agora já é a missão de tentar matar alguém Vai dar merda isso aqui, hein Cuidado com a montanha Não podemos Não podemos deixar civis ver nós Ó, ó Carro, carro, carro passando Carro, 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 carro Olha lá, olha lá o veículo lá embaixo Ó, ó, ó Será que ele viu? Será que ele viu? Pode ter visto Pode ter visto, hein Avança Virou, 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 virou Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Ué, guerreiro Isso aí é... Ué, ele deu uma volta à toa Foi lá pra comunidade lá, ó Aquela comunidade lá Aquela comunidade lá Tem muito... Tem gente fechado E não tem saída lá não, hein Vamos descer? É, vamos descer Vamos descer e fechar lá embaixo Vambora, vambora Vambora Aqui não, aqui Nossa, quase que eu fui Pera aí, aqui não tem como não, Gui Não, aí não Acho que mais... Muito alto, muito alto Aqui eu já peguei uma posição do carai já, tá, tio? Olha essa posição que eu peguei aqui Se o cara do carro voltar, tio, ó Daqui, ó A gente já tá em cima do negócio Já metralha ele aqui, fi, ó Já era Os caras avançam ali Eu olho as montanhas Pra ver se não tem ninguém Tá tranquilinho Carai, mano Isso aqui que eu tô gravando, guys É quinze pra meia-noite de domingo De domingo, fi E eu tenho que editar vídeo pra vocês Vídeo de segundo que vocês viram já, né? Segunda e de terça, lógico Carai, velho Vai dar um trampo isso aqui, hein Os caras avançaram Os caras avançaram Olha na fronteira, ó Avançaram, avançaram a fronteira Vai querer ir até onde? Então, guerreiro Aqui é um bom lugar da gente segurar, hein Sim, mas tem que ter cuidado da esquerda ali também Positivo, guerreiro Dá a cobertura aí Dá a cobertura aí Bom, guerreiro Excelente Vambora Vambora, vambora aqui Aqui a gente tá na fronteirinha deles aqui, ó Ó Pegar a costinha deles A fruta que tiver perto dele aí pra avançar Já que a gente tá ganhando esse espaço Tão avisando que tem elementos e AK-47 na praça Pô, a gente tava lá agora Porra Se eu for pra lá a gente fala Ah, já esses caras, hein Se eu for, vou pra quebrar, guerreiro Não dá não Pô, nós estamos dentro da casa dos inimigos, velho Cadê os inimigos? Essa pedra do carro, velho Vambora, 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 vambora A gente vai lá no negócio da laranja A gente vai lá na laranja lá, hein Sempre camuflando Essa aeronave aí dá pra ver bastante ela Ah, eles tão segurando então todas as entradas, né O E-B tá em todas as entradas Não sei a outra Segura os dois lados da fronteira Os dois lados Quero os dois lados segurar Os guerreiros que tava junto com a gente Você separou aí os guerreiros que tava Mantenha aí nessa fronteira aí, certo? Vambora, vambora, vambora Vambora De boa, de boa Carro Barulho de carro Guia a gente, guerreiro Oi? Cadê o touco Guia a gente Barulho de carro, você viu? Eu ouvi Ali, 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 azul Carro, carro ali, senhor Carro, carro ali, senhor Carro, carro, carro É rápido, rápido, rápido É um veículo azul, um veículo azul Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Veículo azul se aproximando da fronteira Aborda, guerreiro Se abordar pro lado dele vai dar ruim Não, não, não Mas a borda é lá no Brasil Vem, mas Pedi ela pra segurar Ah, tá Que você especificou quem? Que aqueles bizonhos lá Vai querer Parar os caras do lado deles ainda Vamo veriguar, guerreiro Onde é aquelas frutas aqui? Guia a gente Cadê? Cadê, cadê você que já veio Cadê você, Rico? Vai, vai Vai lá, vai lá Rápido, rápido, rápido Puta que pariu Meu Deus Cuidado aí, porra Ah, entendi Olha aí tua guarda Vai avançar Segura, segura, segura Pode ter gente pegando ali Calma, calma, calma Eu vou olhar Guia eles, recruta Guia eles, recruta Guia eles, recruta Tá de boa, tá de boa Tranquilo, tá tranquilo Vem Vem, vem, vem Vamo lá Pula, pula Tá bom, só desce, vai Aqui a gente tá em campo aberto É, então Tá em campo aberto Vamos dar uma forma aí Calma, só pegar a informação aqui mesmo É aqui que você pega, né? Aquele cara do carro azul Deve ter saído aqui agora também Importante ali Uma hora ou outra Embaixo de alguma árvore daquela ali Vai ter uma arma no seu Meu Deus, raja, guerreiro Ah, não Vocês ouviram isso, raja? Não tem condição não Falaram que Acabaram de ver um cara Com uma AK nas costas E não atiraram nele Da fronteira Tá de sacanagem Vou pegar ele, então Onde que ele tá? Que merda Foi sentido paraguai Sentido paraguai Sentido paraguai Talvez viu alguém já, hein? Então, aí Quebra o sigilo É Tem que ter cuidado aqui Aqui, a gente já trocou tiro, hein? Pois é, senhor Lembra? É aqui na frente Aqui, aquela hora Que a gente deu um monte de tiro nos caras Aqui eu vi, amor Que susto Azul De cor azul Achei que você tinha visto a moto aqui Retornou pro paraguai, ó Viu? Retornou pro paraguai Tá devendo, ó Parou Ali, ó Ali, ó Ali na frente, ali, ó Ali na frente é a fronteira, ó Vamos averiguar que lá Pode tomar tiro Cuidado que pode ter gente aí Tô vendo uma Vamos averiguar aqui Tô vendo uma Vecinha vermelha lá Porque ela é uma bandeira Ah, tá Ó Ó A outra fronteira que eu te falei Aí, ó Aí na frente, ó Essa aí é a fronteira também É Dá cobertura aí da ponte Tá Vai Segura até eles subirem aí Marcar Vai Não vou marcar a coisa Morra Nada Tá tendo reuniãozinho Tá Tá Esse aí tem cara de distração em Brasil Tô achando que ele deve estar em boa comunidade Que barulho é esse? Vamo lá, guerreiros Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vem Paraguai Bem-venido Vamo fazer o retorno Vamo lá 0-3 Vamo fazer o retorno, guerreiros Por... Por... Por dentro, né Por dentro Por dentro Vamo por dentro Sacanagem, porra Caralho Por dentro pra quê, véi? Meu Deus do céu Sou gado do caralho Esse vídeo tá ficando muito grande Meu Deus do céu Tá na rádio aqui, ô... Zero Positivo É pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha isso aqui Uou É isso É isso que a gente busca, ó É isso Tira a foto aí, guerreiro Nossa A localização aqui no mapa tá excelente, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Aê, achamos um furo na fronteira, guerreiro Isso aí é bom pra ir buscar isso pelas costas, tá vendo? Isso aí, isso aí Gente, tem várias entradas aí que... Vamo ver se eles vão atirar agora Caramba Grazi Vão tá com um tanque aí dentro aí Se viatura tá com algum BO não tá não, olha Tá É o turco, não? Se viatura tá com algum BO, guerreiro Vamo ver, aí vocês vão meter balão na gente ali agora, hein Se meteu o voto de tanque Vamo ver a comunidade aqui Foi muito bom até a entrada aí de paraquedas, hein Nem viu Pegamos por trás, se matamos Eu tenho que passar relatório Vou passar devagar mesmo Até buzenaram Aí Bom, excelente Não atiraram é porque não querem mais, né Vambora, vambora Tá tendo uma trocação de tiro aqui pra cima Vamo ver se atualizou Lá em cima Lá em cima Não tem mais informe não, mas é aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamo lá Vamo lá Lá em cima É bandido? Então vamo lá, vamo lá É bandido? Bandido, bandido, bandido Vai guerreiro Desce, 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 desce Desce Cuidado, cuidado Na esquerda também tem Cuidado, cuidado Na esquerda tem Ai, filha da mãe Tô vendo, tô vendo vários Tô vendo aqui, guerreiro Foi, foi Abatido Abatido Lá na frente, guerreiro Lá na frente Aí embaixo Cuidado Dessa vez eu vou ia cair o caralho Vou deixar esses trouxas aí, velho Eu vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Ali já foi Lá embaixo Já foi também na moto Tô de boa Tô de boa Mais alguém? Achou mais alguém de mim? Achou mais alguém? Abatimos aqui Bom Caiu o nosso aqui, hein Vê isso aí Vê quem caiu aqui Tá que pariu, hein Segura 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 Olha os cara correndo 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 Ah, porra Que bala comeu, filho Ó O Tucati caiu, hein O Tucati caiu, hein O Tucati caiu aqui, ó Tem que levar ele Médico rápido Tem que levar no médico rápido Ah Calma, calma, calma Aguenta, aguenta, aguenta Taca de colete Bate Bate no rádio aí Que tem gente ferida Soldado ferido, senhor Soldado ferido Segura ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, senhor Calma, calma, calma Pior que o nosso Interessante carro aqui Calma, calma, segura Segura, segura ele Segura ele Segura ele Segura ele Ela tá comendo E eu tô pegando as coisas do cara aqui Cadê o palhaço, mano? Sumiu Ah, tá lá embaixo, lá Vamos fazer uma tática aqui Calma, calma Calma, segura Bota na VTR, bota na VTR, porra Senhor, senhor Que? Não consigo levantar Claro, tá, vou botar, vou botar Abre as portas pra mim Segura, segura Embarcando Pimédica aqui, ó Extração urgente Coloca aqui, ó Coloca aí, coloca aí Coloca aí, coloca aí, ó Coloca aí, coloca aí, ó Coloca esse aí Vai rápido, rápido Não, não, deixa aí A gente vai levar Deixa aí Só bota o outro lá no carro Bota o outro aí Foi no outro, foi no outro Acho que ele foi no outro Ah, foi aqui Foi aqui Foi aqui, foi aqui Cadê, cadê Você tá sozinho? Ah, VTR lá, VTR lá, ó Sim, senhor Ele vai lá na base A bala tá comendo ainda Não vai pra luz não, hein Não vai pra luz não Segura Respira Hahahaha, os dois burros Eu tô vendo a lonha Não tô vendo a lonha Segura, segura Eu vou endereçar uma luz Tá vendo, né? Esse tonto desse turco Ficou falando tanto de levar tiro aí, ó Tá vendo, né? Tá vendo? Tá achando que tem P de aço, porra Ficou chamando, ó Levei e tiro Levei e tiro Levei e tiro Aí, tá vendo que acontece? Falando tipo de sonho Calma, cara Eu tinha que trazer Do cara que eu deitei Com o prêmio Se você ficar vendo a bandeira Turquia e sua família Que não é bom sinal não Ô... Ô Turco Se você continuar vendo a bandeira da Turquia Eu vou te mandar lá pra Turquia Junto com sua família, viu? É um pé de aloe Ué, mas a... A... A outra lá A médica não veio, não? Tá vindo, né? Que que esse bicho tá... Aí, vou ter que chamar no rádio Ô... Ô Tenente, cadê você? B... Onde é que eles colocaram o coronel da pista prática? Não é QTH EB Acabou o tiro aí? Acabou? Retornando Algum EB Ainda no QTH do disparo? Tchau, senhor Tá eu aqui e mais um... Calé, me xa Tô na... Que é P-ball Tô aqui na onde a senhora falou Pode deixar aqui a gente vir A C-b-ball Ó Porém aqui é a C-b-ball Porém aqui é a C-b-ball Próximo hora Nossa senhora Tá aqui no... A C-b-ball É... Que isso, mas é bom que tirou ele de lá Rápido, Tenente! E o... Pessoal, morreu tudo lá? Os bandidos? A gente vem sim Que a P-ball Charlie Os senhores pegaram o coronel da força táxica Segura 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 que a Tenente já tá chegando Segura, segura, hein? EPM, EPM Como é que tá o... O gado? Como é que tá o gado? É base, vamo! Vai, 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 vai Isso, Tenente Isso Isso Chega no nível Vai, vai Os dois aí Os dois são abalhados Dá um jeito Por que esse cara cai assim, véi? Meu Deus Uma trocação tranquila ali, véi Estancando esse sangramento Segura Segura Ai, ai, ai E o outro ali como se não tivesse nada acontecendo, né? É, não Inusitado Ele tá ali, ó Tá vendo? A gente é machucado e ele tá lá varrendo É isso Bem-vindo ao exército brasileiro, né? Como é que você vai reparar alguma coisa errada? Agora sim, né? Tira essa máscara aí Deixa eu te ajudar ali, ó Deixa eu levantar aqui Depois que eu ter limpado uns 10 Infelizmente eu senti um impacto Você conseguiu abater uns 10, tu? Até a hora que eu senti um impacto Acho que o tempo que você ficou aí dormindo Você sonhou muito, hein, tu? Tá delirando aí Tá delirando aí Eu mereço uma medalha Eu acho que não tinha Eu não tinha nem isso de vagabundo Que ele tava falando que ele deitou zero Tirei o foco de 5 bandidos pra mim Enquanto o exército A galera invadeu o moro Entendido Eu acho que tá na hora, né? Essa é crota tão bem forte A inteligência Tem que ser inteligente E fazer essa pergunta que você não foi Deita aí, vai Você tá machucado E eu tava vendo a luz, sabe? Eu quase fui para a luz Deita, deita Eu tentei o meu melhor avião Mas depois eram 10 contra o Turco O Turco chamou a atenção deles E aí eles me impactaram Era 5, Turco É pra você, né? Tem jeito Quando eles chegaram, velho É verdade Chegou junto, pô Vou ser bem sincero Eu acho que tá bem arriscado O senhor fica aí no lado Eu acho que dá ainda, hein Acho que dá ainda, hein O único que reconheceu foi morto E aí, Tony, aí pra ter a instrução com armamento lá Pode embarcar Eu vou alterar uns dias de descanso Para recuperar meu braço esquerdo Vem aqui, embarca os dois Embarca os dois de novo Embarca os dois de novo Vem cá, vamos ali trocar a roupa do senhor Ai, ai Caralho Então é que enfim, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu sei lá quantas partes ficou esse vídeo, velho Esse vídeo ficou muito grande, velho Valeu, falou Até o próximo vídeo E vem o Marechal com essa cara de idiota dele lá Parece um palhaço Tchau 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 Tchau